Olá a todos, boa tarde meus queridos e minhas queridas do signo de leão, eu vou fazer a vossa leitura geral. Esta leitura não tem tema e vou deixar que a espiritualidade traga o tema mais importante ou a mensagem mais importante a ser transmitida para vocês. Porque a gente quando põe um tema ou uma questão, a espiritualidade reduz-se àquele tema, àquele assunto. Neste caso eu vou deixar livre para que a espiritualidade traga o tema mais importante, o conselho ou o aviso, seja o que for, mas aquilo que a espiritualidade realmente quer comunicar para vocês. Lembrem-se, são leituras gerais, como eu digo sempre, retirem da mensagem aquilo que toca com vocês, com o vosso coração e sigam a vossa intuição. A vossa intuição será sempre o vosso melhor direcionamento, porque é tocado através da luz divina. Muitas vezes nós é que não a escutamos e não acreditamos ou não damos o real valor à nossa intuição. Para a signo de leão, por favor, leitura geral, qual o tema que querem trazer, por favor? A signo de leão, qual a mensagem que devo transmitir? Para a signo de leão, por favor, mostrai-me claramente a mensagem para leão. Devo dizer que sinto uma boa energia, não sei porquê, mas hoje sinto-me bem, energeticamente sinto-me muito bem. Vamos ver se tem a ver com vocês. Eu também como ando a fazer a limpeza da oração do arcanjo Miguel, também pode ter a ver. Para a signo de leão, por favor, signo de leão, qual a mensagem que querem transmitir? Qual a mensagem mais importante ou o tema para signo de leão, por favor? Obrigada, já saíram duas. Temos o seguimento e temos a suavidade. E vou tirar o conselho da espiritualidade. Aqui o seguimento tem a ver muito com vocês terem algum tipo de cooperação ou adaptação a algo, alguma situação na vossa vida, mas é quase como se fosse aqui a necessidade de trazer alguma sensibilidade, não somente para vocês, mas para as pessoas mais próximas de vocês. Porque é o seguimento com o suave, é entrar ou agir de uma forma moderada, com um toque quase subtil, mas ao mesmo tempo profundo. Vocês podem estar a orientar algo a alguém e daí ser necessário o vosso toque suave, mas ao mesmo tempo persistente, de seguimento, de fluidez. Daí o tal fluxo subtil, mas profundo. Vamos ver o que nos diz a espiritualidade. O sexto sentido. Para leão, por favor. Mas é quase como se apelaça à vossa calma, à vossa suavidade, à vossa moderação, à vossa compreensão. Como podem dizer mais para leão, por favor? Siguram-me de leão. Obrigada. Já, vocês têm uma carta muito bonita. Vocês têm a carta Olá, Vindo do Céu. Esta carta, eu vou lê-la, e tem a carta do Herói. Esta carta do Vindo do Céu, eu vou lê-la porque a mensagem é tão linda. Isto tem a ver com os vossos antequeridos, com aqueles que já partiram e estão na luz divina e querem comunicar com vocês através desta carta. A comunicação é uma comunicação direta para vocês. E eu faço questão de a ler na íntegra. Diz-nos assim. Os sinais são claros. Não é da tua imaginação os sinais que tu vês. Os teus antes queridos que já perdestes querem que tu saibas que tudo está ok e que eles sentem saudades tuas. Até me estou a arrepiar. Quando tu reconheceres estes sinais, eles irão sentir-se muito felizes porque eles sabem ou sentem que foram capazes de chegar até ti. Eles estão a fazer o melhor para te guiar e para te ajudar. E eles querem que tu vivas uma vida cheia ou preenchida e feliz. Até que vocês se voltem a reencontrar nos céus. Lindo. Lindo esta mensagem. Vamos ver o que é o herói já agora. Aqui é quase como se vocês ou estivessem a tentar ser heróis ou há necessidade de ser o herói, mas um herói gentil. Ou uma heroína, independentemente do sexo. Aqui fala herói e eu falo herói. Mas o 13, 13, 1 mais 3 dá 4 e 4 é alguém estável. Ou que traz, ou tenta trazer algum tipo de estabilidade. Aqui esta carta fala-nos realmente de vocês estarem a tentar controlar algo na vossa vida, a tal adaptação, a tal cooperação, a tal sensibilidade para com os demais. E daí vocês quererem ser o herói ou a heroína da situação, mas há necessidade de vocês o fazerem como conselho de espiritualidade de uma forma suave, gentil, de compreensão e não de violência ou de imposição. Porque às vezes a situação pode ser um pouco grave e às vezes a forma como a gente quer tentar proteger algo ou alguém ou alguma situação pode-nos fazer com que a gente perca a paciência ou haja de uma forma mais dura uma vez que às vezes as pessoas não nos escutam ou não entendem o nosso ponto de vista ou não entendem que nós estamos a tentar ajudar. Acho que é muito isto para vocês. Vamos ver o que nos diz mais a espiritualidade. O que mais me podem dizer, por favor, para Leão sobre esta situação? Sobre o fato de Leão ter que ser leal, adaptável, flexível e sensível para com os outros. Mostrem-me, por favor. E esta carta faz-lhes o receber o guia, os tais seres que já partiram dos vossos entes queridos, dos vossos ancestrais e mesmo a espiritualidade. Vamos ver o que nos diz mais com este oráculo. Para Leão, por favor. O que querem que eu transmita, por favor, para Leão? Que se passa. O que mais me podem dizer para cima de Leão? Obrigada. No mundo... Dentro do mundo, mas não no mundo. Esta carta fala-nos. Eu já vos explico o que é que ela quer dizer. Deixem-me só tirar o resto. Visões... Visões da vida por detrás da morte. Aqui esta carta eu levo muito para o direcionamento que vocês podem ter através de sonhos ou mesmo visões. Trazer ou dar forma a algo. Mais uma, por favor. É como se os vossos passos estivessem a ser orientados para trazer ou dar forma a algo ou ajudar algo ou alguém numa situação. E temos a carta... Ser... É... É ir atrás do que é normal. É entender o que está por trás do que é dito normal. O entender os tais sinais divinos. Vocês têm cartas muito espirituais aqui na vossa leitura, meus queridos e minhas queridas. Vocês têm... As visões da vida por detrás da morte e... Por detrás do que é considerado normal. Estas cartas, para mim, ambas as duas são muito a nível espiritual. De iluminação. de conexão, de guia ou de direcionamento divino na vossa vida. Aqui, o estar dentro do mundo, mas não no mundo, é quase que vocês... Neste momento, têm que estar dentro do mundo, que pode ser o tal problema, a tal situação, mas não no mundo. Não deixar que esse problema, essa situação, vos bloqueie, vos limite, vos tira tal sensibilidade, a tal compreensão, a tal moderação. É estar dentro do problema ou dentro da questão ou dentro da... Seja lá o que for que vocês estão a tentar resolver neste momento, mas não se fazerem ou tentarem fazer parte desse problema. porque muitas das vezes, quando a gente tem um problema, como é que eu vos falo? Por exemplo, eu tenho este problema, para vocês explicar, se eu estiver aqui perto deste problema, eu vou me focar aqui. Que é a parte mais próxima, mais aonde eu me foco, mas o tal não estar dentro do mundo é afastarem-se. Saber que o problema existe, estarem dentro do mundo, mas não nele. Afastarem-se para poder ver o problema todo. Para terem a tal paciência, a tal adaptação, a tal visão abrangente sobre a situação ou o problema, ou seja lá o que for aquilo que vocês, neste momento, precisam ou estão a ser direcionados ou existe na vossa vida como uma resolução à qual vocês têm quase a sensação de que tem que ser o herói ou a heroína de ajudar ou alguém ou alguma situação. Estas visões, as visões da vida por detrás da morte, vocês podem estar a receber os tais sinais dos vossos entes queridos, às vezes através de sonhos, através de sinais, porque esta carta também fala de receber direcionamento divino e é quase como se este direcionamento divino vos ajudasse a trazer à forma, à matéria, à vossa realidade, a solução, o caminho, o rumo, a saída aos vossos problemas. Vos quase direcionasse os passos a tomar. estejam atentos aos sinais, mas para vocês estarem atentos aos sinais, vocês têm que estar abertos ao que está por detrás daquilo que é considerado normal, abertos à tal intuição, abertos àquele sinal que às vezes a gente não tem uma razão lógica para justificar. é tudo o que está ou é considerado inanormal e é isso de onde virão as vossas ideias, as vossas orientações. É onde traz as vossas chaves. Vejam, agora é que me chamou aqui a atenção, ela tem umas chaves na boca, pendurada, é umas chaves que está na boca, é a chaves ou o vosso problema através de ideias que vocês às vezes podem achar desanormais, podem achar que não, que é uma ideia sem lógica, sem pés, sem cabeça, sem, mas é isso que vocês devem avaliar o que está por detrás dessa ideia que vocês podem achar que é maluca, fantasiosa, que pode estar lá a chave para o vosso problema. porque o número 14, 14 e 1, dá 5, 5 são mudanças, a carta dos pezinhos que ainda agora vos mostrei é 41, é o contrário, dá novamente 5, existe aqui uma mudança, uma transformação, um rumo novo na vossa vida. clarifiquem-me por favor, clarifiquem-me por favor um pouco mais através deste tarot a mensagem para a segunda leão, que mais posso eu comunicar em relação a este assunto, a este tema, a este vosso direcionamento e conselho que esta mensagem é muito mais quase como um direcionamento de vos chamar a atenção dos sinais que vocês estão a receber da forma como vocês devem agir em relação a uma situação bem específica na vossa vida, à qual vocês se sentem ou acham que têm que tomar a posição de herói de trazer a cura, a solução, é quase como se vocês achassem que parte de vocês ou que têm que vir de vocês esta cura, esta solução à situação. Enquadrem à vossa vida. Este deck tem o positivo e o negativo na frente, por isso eu viro as cartas para que o positivo e o negativo fique na posição que a espiritualidade assim o deseja. Vamos ver o que nos diz com o tarot então. As de espadas invertido. Aqui há algum tipo de não verdade ou não querer ver a verdade ou alguém não quer ver a verdade. Quatro de espadas. Uma verdade que traz a cura. Alguém que não quer ver uma verdade e essa verdade trará a cura. Porque não quer deixar algo do passado. Há ainda o olhar para trás. Eu vou-vos mostrar por enquanto estas. O as de espadas está invertido. O que nos fala que aqui há alguém e eu não sinto que sejam vocês porque vocês estão com a força de herói, com a força de querer trazer a ajuda a algo ou a alguém ou alguma situação. Mas é como se de outra parte alguém não quisesse ver a verdade ou não vê a verdade e era esta verdade da situação que tragaria a cura. que tragaria a cura. Aqui está a cura. Aqui é a doença. É como eu digo, as cartas têm o positivo e o negativo. Esta falta de verdade não deixa vir a cura. Não deixa a tal resolução ou a tal cura do problema em relação à questão que vos preocupa. porque há uma dificuldade de deixar para trás algo ou alguma situação que pode ser ou vocês não estarem a conseguir deixar algo para trás ou é a pessoa ou a questão em si que não quer ver a verdade do que terá feito no passado ou deixar algo do passado que não é por mais valia mas que a pessoa ou a situação ou as pessoas não conseguem ver porque existe ainda o foco ao passado daí não conseguirem trazer a cura daí a necessidade da espiritualidade vos dizer para um seguimento suave penetrando sutil mas profundo compreensão e não violência porque esta pessoa pode a pessoa ou as pessoas pode estar a recusar-se a si própria de reconhecer uma verdade e eu sinto que é como se essa verdade trouxesse a cura a essa pessoa ou à situação o que mais me podem dizer sobre estas visões força invertida esta carta fala-nos do foro do choro até disse do foro do choro do perder o controle da angústia de perder o controle e daqui um bocado mostra-vos a carta mas esta carta mostra o choro o choro é quase como se vocês sentissem por mais que queiram trazer ou domar ou dominar ou controlar a situação vocês se sentem inipotentes e daí esta carta a mostrar o choro no sinal da força o 3 de bastos invertido e o 9 de copas vejam vocês sentem que perderam o controle da situação aqui era vocês com o controle a dominar a situação a pessoa o problema seja lá o que for aqui é vocês chorarem e sentidem que não tenham o controle ou perderam o controle sobre a situação sobre algo ou sobre alguém é quase como se vocês não vissem progresso no futuro é como se vocês sentissem que estão a trabalhar sozinhos neste progresso e daí o tal o tal achar que perderam o controle da situação porque o o 3 positivo é são estas 3 pessoas é é é quase como trabalhar a equipa em obter algo em conquistar algo em receber algo aqui não é alguém triste desmotivado em relação àquilo que o futuro ou é como se vocês estivessem quase como desmotivados ou desmotivadas porque é que eu sinto que mesmo é como se vocês sentissem que não têm controle sobre o que acontecerá a nível futuro ou o desenvolvimento futuro sobre a situação como se não dependesse não dependesse de vocês e vocês têm a noção disso mas isso magoa-vos porque eu sinto que é como se vocês quisessem ser o herói ajudar algo ou alguém mas por imposição desta pessoa do tal dentro do mundo mas não mas não no mundo é como se esta pessoa ou esta situação não quisesse ver não quisesse olhar para trás para o que já fez se calhar ou deixar para trás um passado que não ajuda ou uma situação que neste momento não ajuda na sua vida é quase como se vocês é quase como se vocês se conseguissem isto é o desejo do vosso coração nove de copas é o desejo do nosso coração e este desejo do coração não está a ser apreenchido porque vocês não conseguem controlar o desenvolvimento futuro desta situação vou ser descontrolada vocês não sabem o que vem no futuro mas vocês gostariam desejariam que as coisas melhorassem que houvesse um controle ou conseguissem controlar melhor a situação isto é o vosso desejo do coração aquilo que vocês anseiam e gostariam de ter sobre a situação ou a pessoa o que traz à forma o que traz à forma por favor são muitas mas já vi aqui a torre às vezes a torre é necessária para limpar certas situações olha e eu não disse e ela saiu para trazer algo à forma vai ter que haver aqui uma limpeza uma limpeza algo vai ser limpo destruído retirado para que seja transformado trazer algo novo e vocês têm o set de bastos invertido é quase como se esta torre esta destruição vos fizesse perder a vossa posição tenho aqui uma carta virada até deixei que ir a outra no chão e o nove de ouros invertido eu vou apanhar a carta esta torre invertida neste deck principalmente é a destruição total de algo ela se tiver assim é uma destruição parcial é limpar algo sistema padrão que não serve ou relações que não servem quando ela vir ao contrário neste deck principalmente fala da destruição total a limpeza total radical que terá que existir e que vem pelos céus vem pela o tal trazer a forma para trazer a forma ter que limpar mas vai-vos trazer dúvida é como se vocês aqui com sete de bastos esta limpeza a vos causasse muita dúvida muita incerteza muita dúvida e muita incerteza e temos o nove de ouros impotência é quase a séria esta energia da torre por mais que ela seja para limpar algo que não serve mas é algo que limpa definitivamente que sai quando esta torre se sentir ou se vocês já estão a passar esta torre é como se vocês sentissem impotentes impotentes e não muito certos o que virá ou se será que foi a melhor situação o melhor acontecimento em relação à pessoa ou à situação na vossa vida existe aqui uma certa impotência uma certa incerteza sobre este acontecimento o verbo o verbo detrás do normal por favor o verbo detrás do normal as de ouros na posição correta o verbo detrás do normal o verbo detrás desta torre o que esta torre traz a tal chave que esta imagem traz na boca o paz de bastos na posição correta estabilidade comunicação mas boa comunicação feliz comunicação um início novo uma reestruturação nova e a estrela a cura esta torre vem para limpar é algo que vocês não vão entender olha eu louco na posição positiva o novo início o tal ter fé neste novo início neste desenvolvimento como eu digo a situação à que vocês estão seja com pessoa ou com alguma situação existe aqui quase uma falta de poder de controle da vossa parte mas que é um desejo profundo do vosso coração a trazer ou ajudar daí a carta do herói alguém ou uma situação que envolva alguém muito querido a vocês enquadrem-na a qual é como se a espiritualidade trará a forma ao caminho certo ao padrão certo mas para isso existirá uma torre a qual vocês no início se sentirão perdidos desorientados incapacitados a nível de tomar algum tipo de ação mas que no final trará um início uma reestruturação estável notícias felizes cura realização de desejos vamos ver o que nos diz com este tarot mas há algo ou alguém que se recusa a ver a verdade a deixar algo para trás e é este a recusa esta situação que não querem ver a qual a espiritualidade entrará em ação e que de uma forma ou de outra vocês serão afetados vejam oito copas algo que tem que deixar ir para trás para ir atrás para fazer um novo rumo sete espadas e dez de espadas deixar para trás mentiras as traições mentiras as traições aquilo que a pessoa não quer ver ou a situação não quer ver não quer deixar para trás e é quase como se deixasse para trás as mentiras os enganos e vejam este sete de espadas é alguém que também ainda olha para trás traria a tal cura do quatro de espadas um fim um ciclo de dor de mentira de traição traria o fim só que alguém recusa-se o que é este seis de espadas invertido seis de espadas invertido vejam-se seis seis de espadas a justificar o seis espadas alguém que se recusa recusa a deixar algo para trás alguém que deveria mover-se e não se está a mover desta situação à qual vocês querem ajudar mas a pessoa não quer se mover recusa-se a mover porque não vê a verdade ou não quer ver a verdade sobre a situação a força é invertida obrigada olha isso é invertida a carta e este é que eu não tenho invertidos mas sou invertido a ilusão não vê a verdade é quase mas esta carta aqui a justificar é vocês verem a verdade tal como ela é e daí vocês estarem tristes desmotivados porque não têm controle ou sentem que não têm controle sobre a situação se fosse assim era uma ilusão ela assim não é ilusão é uma verdade e esta verdade dói-vos porque o vosso desejo no fundo do coração é ajudar e trazer a verdade a esta situação e a esta pessoa vocês estão a manifestar a manifestar a cura o desenvolvimento positivo nesta situação justiça julgamento vocês têm o mago a justiça o julgamento e o cinco de ouros é vocês estarem a desejar realmente que esta pessoa consiga ver a realidade tal como ela é é quase como se vocês estejam a tentar evitar que esta pessoa tenha um julgamento se calhar divino ou um julgamento terreno a qual vocês sabem que trará a tal dor à pessoa ou à situação e é isso que vocês estão constantemente a alertar e daí vocês se sentirem tristes e sentirem-se quase como fora do vosso controlo poder ajudar esta pessoa e isso entristece-vos o que é esta torre por favor a torre a torre tem o diabo invertido alguém que tem que deixar alguma situação negativa vícios seja o que for algo negativo que tem que ser cortado esta torre é para cortar algo negativo deixar esta negatividade para trás e daí existirá ou acontecerá esta torre para que faça a pessoa ou a situação tomar a tal decisão sem vendas ver a verdade que não quer ver que tem que tomar por mais que vocês avisem mas que a espiritualidade eu já disse e volto a dizer muitas vezes a gente quando não não faz por nós as decisões a espiritualidade vem e faz por nós mas faz de uma forma mais dura é quando a gente não aprende ao bem aprende ao mal e é o que está aqui a acontecer ou irá acontecer o as de ouros o as de ouros por favor para leão a roda da fortuna mas a roda da fortuna está virada e traz a torre o karma negativo que bem depois este novo início estável feliz e próspero vai vir depois de um karma porque a roda da fortuna saiu ao contrário juntamente com a torre este karma tem que terminar tem que fechar para poder iniciar algo novo primeiramente existirá esta torre e depois virá o tal novo início o tal iniciar algo estável e feliz o paz de bastos por favor paz de bastos o rei de ouros o tal início feliz e a tal recuperação da vossa estabilidade seja ela pessoal seja ela a nível monetário o cinco de espadas o deixar para trás lutas dramas discussões e trazer felicidade a vocês e à vossa vida e ao vosso lar a estrela por favor a estrela a cura a cura mais uma para a estrela por favor a cura e o novo início a nível de paixão às vezes um novo trabalho um novo movimento mas traz um início que este as de de ouros e o as de bastos para mim juntos falam-nos de início a nível de novos começos laborais a nível de amor a nível de estabilidade financeira é algo positivo mas que vai aparecer depois deste karma ser pago há a necessidade primeiramente de a pessoa com quem vocês lidam seja ela de que grau parentesco for e daí vocês terem o tal a tal carta do do seguimento suave o foco flexível a fé a moderação a compreensão e ser o subtil mas profundo a nível porque vocês vão precisar ser heróis não somente para vos ajudar a vocês a ultrapassar a dor desta torre mas possivelmente para ajudar a pessoa em questão a ultrapassar esta torre daí a tal compreensividade e a não violência à situação porque às vezes a gente revolta-se e diz nós avisamos-te eu avisei-te porque não escutaste eu avisei e a espiritualidade diz não não ser compreensivo por mais que tu tenhas razão ser compreensivo porque cada um tem a sua jornada cada um tem o seu aprendizado e nós não aprendemos todos da mesma forma há pessoas que precisam de levar mais na cabeça para aprender é assim mas depois de levar na cabeça existe sim um novo início feliz e próspero e cura meus queridos minhas queridas esta olha no fundo do deck a estrela novamente meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem a estrela e a cura um novo início um novo desejo a cura esta é a vossa mensagem enquadrem-na a vocês à vossa vida ao vosso momento como eu digo sempre retirem da mensagem aquilo que ressoa o que não ressoar simplesmente libertem ao universo muito obrigado fiquem bem até a próxima tchau 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 tchau